Bom, bom dia a todos. Hoje eu vou estar fazendo agora a outra, a costa da bolsa. Então, eu venho aqui, onde que eu acabei, né? Se quiser fazer aqui, ó, pode fazer assim. Eu costumo amarrar, né? Mas hoje eu vou fazer diferente. Isso daqui é a costa da bolsa. Vem aqui, ó, faz aqui. Ponto baixo, depois faz uma correntinha. Três pontos, faz aqui. Mudei, mudei essa câmera pro outro lado, porque onde eu tava fazendo a bolsa, eu não tava pegando muito bem. Aí eu faço aqui de novo, aqui eu fiz só três pontos. E agora eu vou fazer a costa da bolsa. Pronto, vem aqui, ó, vai fazendo. Eu não tô fazendo correntinha, não, mas na hora que começar a fechar, assim, eu faço. Vai no direto, né? Agora eu fiz a bolsa, direto. Eu vou fazer com a preta, mas eu resolvi fazer com a vermelha. Acho que a preta vai ficar muito forte, né? Então, eu resolvi fazer com a vermelha. Vou fazer a costa da bolsa aqui. Aí você vem fazendo assim. Assim, né? Tá vendo? Tá vendo? Tudo ponto alto, isso aqui. O outro ângulo que eu tava pôndo na câmera, não tava aparecendo direito. Aí eu resolvi mudar pra aparecer melhor. E chegando aqui, pra cá não dar continuidade, não, né? Porque vai fazer acabar a bolsa. Aí você faz uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas. Pra ver se dá um... Dá altura aqui. Não é que nem acho que eu vou fazer mais? Vamos fazer cinco correntinhas. Pra ver se dá altura aqui, ó. Pra você fazer, continuar fazendo. E aí vem vindo aqui. Esse aqui é do lado avesso que eu tô fazendo agora. Qualquer sobrinha de linha dá pra fazer esse raposo. Tá vendo? Depois aí você vai... Vai fechar aqui, ó. Vai vindo aqui, ó. E vai fechando aqui. Aí você vai fechar aqui. Você pode fechar com agulha. De... 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 Também. De fazer o tapete, a bolsa aqui. Você pode fechar com ela. Ou se não, caso com aquela agulha de tapeceiro, né? Mas eu costumo fechar mesmo com a própria agulha que eu faço. Você pode fechar aqui. Obrigado. E aqui, não cheguei aqui, né, no final aqui, é que eu faço um ponto alto. O terceiro ponto é que eu faço um ponto alto. Vai ficar assim. Aí, aqui, eu faço uma, duas, três correntinhas, torno, virar de frente de novo. E aqui dentro, onde que eu fiz o ponto alto, eu faço dois pontos altos. Porque eu já tenho uma correntinha, né, então, já é um ponto alto com essa correntinha. E aqui dentro, onde que eu fiz o ponto alto, eu faço dois pontos altos. Isso daqui é repetição, né? até chegar aqui em cima que você faz, você vai fazendo até chegar lá em cima depois que fazer tudo aí eu vou acionar como costura tem aquela correntinha de 5 correntinhas que eu fiz eu faço assim, eu faço 2 aqui, aí eu faço mais um aqui nessa correntinha para poder ficar certo para ficar assim aí você vem aqui e faz 1, 2, 3, 4, 5 de novo e vira aí aqui dentro você torna e fazer mais 3 pontos eu venho aqui ó se ela estiver até aqui vou mostrar para você, só que eu vou costurar ela do lado avesso vou costurar ela assim, do lado avesso aí depois eu desviro ela vamos lá Obrigado. 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 E aqui, ó, chego aqui nesse ponto e faço ponto alto, né? Depois eu venho fazendo assim, e aqui, vou fazer uma correntinha, três correntinhas, eu viro, aqui dentro eu faço mais três pontos altos, venho aqui mais três pontos altos, Mais três pontos altos. Uhum. 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 Um. Já fiz um, dois, três, quatro, cinco. Cinco eu já fiz. A segura que eu tô fazendo aqui é a três, né? Mas eu sou acostumada só com a três mesmo. Três ponto cinco segura. Mas quem tiver a quatro, eu também posso estar fazendo também. Estou acostumada a fazer com essa. Não sei porque eu pego o outro e faço a mesma coisa. Aí, quando eu chego aqui, eu venho na correntinha mesmo. Aí, quando eu chegar até ali, eu vou fazer até aqui. Aí, eu volto pra poder tá mostrando o jeito que eu tô... O jeito que eu tô... Vou costurar, né? Isso daqui já é seis carreirinhas que eu faço. Fácil. 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 Vamos lá. Vamos lá. E aqui eu venho nessa aqui, ó, por um, dois, três. No terceiro, eu venho e faço um ponto alto. Eu faço uma, duas, três. E viro. Ó, essa daqui já é a sétima carreira, a sétima carreira que eu vou fazer. Aí eu venho aqui, ó, onde que eu fiz o ponto alto. Faço mais dois pontos altos, porque já tem a correntinha, né? Tá correntinha já é um ponto alto. Ó. Tá correntinha já é um ponto alto. Tá certinho, fica certinho. Tô sempre medindo assim pra ver, né, se tá certo. Tá ficando algum babadado. Vou acabar a minha aqui. Aí eu volto com vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Aí vai ter paciência de estar assistindo um pouco, né? Então, depois eu volto pra fazer só... Como fala, é... Tá costurando. Faço assim, ó. Pego aqui, ó, no lequinho e... E puxo aqui pra fechar. Aí eu venho aqui do lado avesso. Vou pro lado avesso, porque eu costuro do lado avesso. E eu venho nesse ponto aqui, ó. E entro aqui. E faço aqui outro ponto baixo. Venho aqui e faço aqui outro ponto baixo. No outro ponto baixo. E venho vindo aqui, ó. É, venho aqui. Venho vindo aqui. E venho vindo aqui. E aí eu venho aqui, ó. E venho fechando. Pro lado de... Eu fecho ele pro lado de dentro, né? Não fecho pro lado direito. Pro lado avesso, eu fecho. Aqui. 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 Até chegar aqui embaixo. Depois aqui, ó. Eu vou fazer uma... Aqui na... Na beirinha aqui. Eu faço umas duas carreirinhas de ponto baixo. Eu pego sempre aqui, ó. Eu faço... No ponto alto aqui, eu pego e faço ponto baixo. Aí eu faço aqui de novo. Pego aqui e faço ponto baixo. E venho aqui e faço ponto baixo. E venho aqui e faço ponto baixo. Aqui. E faço ponto baixo. Aí na hora que chegou aqui, eu corto. Né? E faço aqui. E faço aqui. Né? E vou fazendo, enfiando assim, ó. Por dentro. Enfiando por dentro. Assim. Aí aqui. Eu vou fazendo remate. Aqui, ó. Aí eu vou... Por que eu fiz esse remate? Que eu corto. Faço assim. Aí eu corto. Vou fazendo... Vou fazendo... Vou enfiando assim por dentro e corto. Aí aqui. Aí eu vou começar a costurar daqui. Porque aí quando chegar aqui, eu já vou fazendo uma carreirinha de ponto baixo. Então, eu venho aqui... Então, eu venho aqui... Pego aqui a linha. Né? Vou pegar a linha aqui. Marro. Né? E venho tipo assim. Eu venho escondendo essa linha que eu marrei. Que eu venho escondendo aqui, ó. Eu venho escondendo aqui a linha. Eu venho fazendo assim. Eu venho fazendo aqui. 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 Até chegar lá em cima. E aí Quando eu quero terminar aqui, eu quero mostrar pra vocês como é que eu faço um ponto baixo ali. Esse daqui já é o ponto baixo que eu tô fazendo. Olha, vem aqui. Aí, agora eu vou dar uma puxadinha aqui pra não soltar. Aí eu desviro, né? Já costurei ela, eu desviro. Vou dar uma feita, fazendo assim, ó, pra poder ela acertar. Ó, como fica linda essa bolsinha. Aí aqui, aqui eu venho aqui, ó. Eu venho aqui, faço uma correntinha. Aí eu venho aqui e faço um ponto alto. Ponto baixo, quer dizer, né? Ponto baixo. Fazendo tudo ponto baixo nessa carreirinha de cima aqui. Até chegar aqui. Vou fazer nessa carreirinha de ponto baixo. É, eu sou, ixi, eu sou, sou, sou fã desses trabalhos, assim. Ixi. Eu só ficava fazendo o dia inteiro. Porque a gente, dentro da gente, não dá, né? É, eu faço aqui. Faço aqui, faço umas duas. Pode fazer umas duas carreirinhas desse ponto baixo. Se quiser, faz mais, né? Mas eu faço umas duas, máximo três. Não faço muito, não. Pois aqui, eu vou fazer uma arcinha. Mas vai ter que ser no outro vídeo pra fazer essa arcinha. Porque demora, hein? E aí, você vai ter que ser no outro vídeo pra fazer essa arcinha. E aí, você vai ter que ser no outro vídeo pra fazer essa arcinha. E aí, você vai ter que ser no outro vídeo pra fazer essa arcinha. E aí, você vai ter que ser no outro vídeo pra fazer essa arcinha. E aí, você vai ter que ser no outro vídeo pra fazer essa arcinha. É muito fácil essas coisas. Aprendi isso daqui só de ter vontade mesmo. E fui olhando e fui aprendendo sozinha. Aprendi sozinha. E aí, você vai ter que ser no outro vídeo pra fazer essa arcinha. E aí, você vai ter que ser no outro vídeo pra fazer essa arcinha. A arcinha. A arcinha. A arcinha. Eu acho que eu vou fazer preta. Porque que nem eu fiz ela quase toda vermelha, né? Então, acho que a arcinha eu vou fazer preta. E aqui... Aqui eu vou... Dou um ponto baixo aqui, né? Pra terminar. Agora, pra fazer outra... Outra carreirinha de ponto baixo... Eu pego e faço assim. Faço uma correntinha aqui, né? E começo aqui. Ó. Tá vendo? Aí, eu começo de novo. Tá vendo? Ó. Mas, aqui é a continuação, né? Ó. Ó. só é fácil fazer aqui o fio aqui vem o fio aqui vem assim ó o que vem o que vem o que vem ó oi 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 e ela fica muito linda essa bolsa aqui e aí no outro vídeo que eu vou fazer eu vou tá vindo fazendo a arça pra ela a arça também é muito fácil ela é feita tudo com ponto alto mas eu vou mostrar a gente que eu faço né não acho que agora deu pra entender né gente que é né peço para todos que se inscrever quando tá fazendo algum trabalho e pra vocês e deixar o joinha pra mim tá cada vez mais né fazendo as coisas que é uma coisa que eu amo fazer então eu peço para todos né me ajudar para não parar né com esse canal esse canal que eu abri aqui no outubro pra mim tá fazendo né e agradeço muito a todos pela paciência por tá me assistindo e acho que deu pra todo mundo entender né do jeito que eu faço deixa eu terminar essa carreirinha eu sempre quando eu vou costurar a bolsa eu costuro pro lado de pro lado avesso eu não costuro eu não costuro ela pro lado direito e sempre pro lado avesso eu acho que fica melhor acho que as costuras ficam mais escondidinhas né fica mais bem assim acabada né ó não dá nem pra parecer né que eu fiz a que eu costurei aqui outro vídeo que eu fiz fazendo essa flor aqui achei que não ficou não tava aparecendo muito assim né porque eu tava pus a câmera de outro jeito desse outro jeito aqui acho que fica bem mais melhor aí eu venho até aqui ó vem até aqui aí chegando aqui eu venho até aqui e faço um negócio pra mentir bom eu faço ela até aqui mas quem quiser fazer mais subir mais assim fazer mais ponto baixo pode mas eu faço até aqui porque eu gosto de bolsa né não muito grande porque pra carregar um celular alguma carteira alguma coisa eu acho que não precisa fazer muito grande aí quem quiser fazer o pedido também pra mim tá fazendo ou uma ou 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 bolsinha pra celular alguma coisa assim eu faço também quem quiser quem pedir eu faço também aí eu venho pôr nessa linha aqui por dentro que não desamage viu e também pode fazer assim ó abrir ela aqui no meio dá a linha aqui né abre aqui no meio aqui ó e e desfaz assim e pega e vem aqui ó puxa aqui ó uma perninha né por dentro e dá um nozinho isso aqui pode fazer tranquilo que isso aqui não escapa nunca pode lavar eu tenho coisa aí de faz eu tenho um tapete que já faz 20 anos que eu tenho aí ó fica um fica um como falo nem parece que tá rematando aqui né não parece ai que bolsa linda nem que você vai fazer comentário seus pedidos né pra mim tá fazendo alguma coisa que vocês quiserem aprender pode pedir qualquer coisa capinha é bolsinha pra celular capinha de celular de barbante eu faço é quem gostou desse desse conteúdo deixa seu like se inscreva faça os seus pedidos e aí e aí e aí